Aqui comigo tá o Wilson. Tudo bom? Olá, Wilson. Tudo bem, Patrícia? O Gerson. Olá, tudo bom? E o Daniel. Tudo bem, tudo bem. Então, gente, o que é esse balão todo aqui hoje? É festa, mas nem tanto. Olha quanto balão. O que é isso daqui? É festa. É pra comemorar o aniversário da Helena? Isso, dois anos de programa, isso. Tá pronta pra Fortes Emoções? Como assim? Que Fortes Emoções? Bom, festa combina com balões, né? Tudo a ver. Aliás, você já viu as imagens que nós preparamos? Porque tem uma experiência pra você lá fora hoje, tá sabendo, né? Isso. Então, mais ou menos. Vai dizer que não te contaram. Não, eles me contaram mais ou menos. Dá uma olhada. Você achou isso bastante balões? Olha lá fora como que tá. Como assim? Gente, quanto balão? O que é isso? O que vocês vão aprontar comigo nesses balões? Claro, claro. O aniversário pede balões, balões pedem experiência, experiência pede o Ciência em Show. Nós vamos fazer uma experiência com você lá fora. Aqui, nós vamos explicar como funciona essa experiência. Isso. Ai, ai, ai. E pra isso, né? Eu vou precisar pedir uma ambulância, gente? Não, fica tranquila que eu, o Gerson e o Daniel, nós estamos seguros, né? Como assim? Não precisa se preocupar. A gente não vai fazer a experiência. Vocês não vão fazer a experiência? Não, a experiência é com você. Ah, é comigo? Isso. O que vocês vão fazer com esses balões? Eu vou ter que... Vocês querem mostrar pro Brasil inteiro que o programa Eliana está em festa, né? É, exatamente. É isso mesmo. É só isso. Agora a gente vai lá soltar os balões pra poder o Brasil inteiro ver a gente comemorando. É, calma, calma. Vamos passo por passo, né? Porque... O que vocês vão fazer comigo? Agora eu quero saber. Quero saber o que vocês vão fazer comigo. Patrícia, me responde uma coisa. Você acha que é possível uma pessoa voar com balões de festa de aniversário? Balões, assim, comuns? Bom, já fizeram isso antes, né? Mas não foi muito bom. Não deu certo naquela vez. Não deu certo, né? Naquele caso não foi legal. Pois é, pois a grande notícia de hoje pra comemorar esse aniversário do programa é que você vai ter o prazer de testar a experiência e sair voando com balões de festa. Como assim? Como assim o quê? Peraí, peraí. Eu vou sair voando no balão de festa? Sair voando... É, a gente espera que saia, né? Mas nós vamos retornar você... Mas peraí, vocês vão deixar eu solta na Anguera? Vocês vão deixar eu solta? Vocês vão deixar ele ficar livre e leve e solta pelos ares de São Paulo? A gente vai usar um espaço bem legal pra isso. Fica tranquilo. Peraí, quem vai me segurar? Não, eu quero saber sério. Não, é assim, olha. Você vai levar no bolso um estilingue. Se você começar a subir muito, é só estourando as bexigas que você desce. Ai, ai, você me dá um estilingue... Eu só uso todas as instruções pra você. Fique tranquilo. E olha aqui... Eu vou sozinha? Peraí, eu vou sozinha? Ou alguém vai comigo? Não, você vai com os balões. Mas quem é que vai colocar o estilingue? Eu não sou boa. Não é boa de estilingue? Ixi, tu vai subir muito. Tu vai subir muito. Tu vai parar longe. Eu quero saber quem é. Tem corda? Me fala sério. Vai ter corda me segurando. Como que vai ser? Nós vamos descobrir lá fora isso daí. Ai, ai, ai. O que que eles estão aprontando pra mim? Mas pra entender, Daniel, olha... A Eliana faz isso? Só pra saber. A Eliana já fez coisa bem pior, viu? Ela faz bem pior. Bem pior. Eliana. Então, na verdade, Patrícia, o pessoal fala assim, olha, vamos aproveitar que a Eliana tá saindo um pouquinho e vamos fazer uma experiência mais radical com a Patrícia, né? É batismo, né? É batismo, né? O programa é Eliana, né, Patrícia, né? É, mas é batismo. Tem um bom pé no emprego, né? Pra entender toda essa experiência. Olha que aqui eu tenho contatos aqui no SBT. Eu posso colocar o nome de todo mundo pra RH, hein? Não, não, não. Grava bem o nome, Daniel. Eu tenho contatos e meus contatos são meio fortes e o nome pode ir pra RH a qualquer momento. Ai, ai, ai. Então tá bom. Olha, eu vou explicar aqui como vai funcionar a experiência lá fora. Bom, aqui eu tenho caixas de fósforo. Dá uma olhada. Pesada? Liga a passo. A experiência tem a ver com o peso das coisas. Sim. Não é muito pesada. Tenho também maçã. Maçã é pesada? É mais pesada que a caixa de fósforo. Mais pesada. Essa é no gráfico, não? Essa não, é verdadeira. É verdade. Pode dar uma mordida. Olha, aqui nós temos 80 balões. Será que eles levantam uma caixinha de fósforo? Eu acho que sim. Sim. Vamos ver. Vamos ver. 80 balões. Solta devagar, cuidado. Peraí que eu não soltei ainda. Opa! Levanta. Vamos fazer com a maçã então. 80 balões. Levanta. Uma maçã sobe ou não sobe? O que vocês acham? Sobe? Sobe ou não sobe? São 80 balões e uma maçã. Atenção. 80 balões. Eles disseram que sobe, né? Disseram que sobe. Então atenção. Não sobe. Ah! Então, Patrícia, você já percebeu que é importante pra essa experiência o peso. É importante o peso. Porque a caixinha de fósforo, ela pesa muito menos do que a maçã. É. Sim. Aliás, você quer revelar pra gente qual é o seu peso? Então, eu dei uma engordadinha, né? Mas eu peso sempre entre 50 quilos. Eu odeio. Mulher odeia. 150? Hã? 150? Não, mulher odeia falar peso. A gente não vai falar, né? Ué, o Brasil quer saber, Patrícia. Eu já deixo um mistério. Bom, muito bem. A maçã... Lá foi eu revelo pra vocês qual é o meu peso. Até parece, né? Olha só, a maçã, então, realmente, 80 balões não são suficientes. Agora, ti... Ah, ô, Gerson, tinha uma réplica da Patrícia aqui pra gente testar aqui em pequena escala, Cadê a réplica? É, que a gente vai... Cadê? Tá aqui, então, ó. Poxa! Não, não, não. Não, peraí, mostra o direito. Como assim? Não, essa aqui é que eu não tive contato no camarim pra ver a roupa, mas aí depois... Ah, aqui. Essa daqui, ó. Ah, isso. Aí sim, essa tá mais... Patrícia, Patrícia. Que lenda, olha só, com a mesma roupa que eu. Aí, ó. É, a Patricinha, ó. Eu falei, é a Patricinha, caramba. Patrícia, ele é o Gerson, tá? Não esquece. Não, não, é o Gerson. Muito bem. Olha só, será que 80 balões levantam a Patrícia Mirim aqui? Eu... O que vocês acham? Levanta, 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 levanta. Vamos ver. Vocês calcularam, calma, para tudo. Vocês calcularam o peso da boneca com o peso do balão, fizeram todas as coisas científicas pra ver se ela levantou, não? Todas as contas. Todas as contas? Tudo aqui está em escala real, não é, Gerson? Tudo certinho, ó. Vamos prender por trás? Isso aqui, peraí. Isso aqui é tudo, é tudo gás hélio. É tudo o que a gente faz na festa de aniversário de criança. O mesmo. Com o balãozinho, o mesmo balão. Ó, Daniel, aliás, não é bom você encher um... As mesmas cores. Pra mostrar aqui? É verdade, olha. Então, antes de levantar aqui, ó, nós vamos usar este gás aqui. Dentro desse cilindro tem o famoso gás hélio. E ele faz com que a bexiga suba, porque ele é muito menos denso do que o ar. E ele é aquele famoso que faz aquela... Mudança de voz quando você... Eu também. Deixa eu fazer. Enche uma outra, cara. Enche outra. Será que pode fazer? Eu quero. Vocês querem que ela faça? Vamos fazer? Então tá bom, você que pediu, tá bom? Mas tem que fazer. Vamos lá. Enche duas e a gente falar junto. Ah, ia falar junto? Aproveita aí. Recomendações, hein? Você solta o ar que tá no seu pulmão. Faz mal? Inala toda... Não faz mal. Um pouquinho não faz. Um pouquinho, só não. Só um pouquinho. Peraí. Vai lá. Oi, tudo bem, Daniel? Patrícia? Caramba! Com essa... Com essa voz, o seu namorado... não vai te reconhecer hoje. É verdade. Se ligar pra ele... Ele já me deixou. E agora? Já? Não vai te reconhecer hoje. Já? Mas também com essa voz. Com essa voz, acho que não vai arranjar nenhum. Mas como ele fez isso, olha só, você acha, deixou uma mulher dessas? Não é possível. Não é possível. Perdeu. Ah, perdeu. Perdeu. Ai, ai. Por que pra você não acaba logo e pra mim acaba? Porque eu sou profissional de mudanças de voz. É por isso. Cuidado. Com o tempo... Com o tempo você adquire habilidades. Olha só. Adorei o Gazelio. Muito bem. E esse Gazelio que vai? Será que ele é suficientemente forte pra conseguir levantar a Patrícia Mirim? O que? O povo votou que sim ou que não? Sim! Veremos então. Enganchando aqui. Enganchou. Bonitinha boneca igual a mim. Peraí. É agora. Atenção. Peraí, peraí, gente. Silêncio. Vamos ver se vai subir ou não. Sabe por quê? Se eles erraram no cálculo com a boneca, você acha que eles vão errar comigo? Boa. Você sabe que o último problema que teve foi erro de cálculo. Vocês sabem, né? É verdade. É verdade. Eles colocaram, o nosso amigo lá, ele colocou mil balões, quando pro peso dele tinha que ser 500 balões. É isso, não é? Então, então, não vai ter erro porque aqui quem fez as contas fomos nós. E nós entendemos tudo das contas. Vocês também são bons em matemática. Bons em matemática. Você é bom de matemática. É, somos todos bons em matemática. Tem certeza disso? É, nós três somos bons em física. Pode perguntar. Valendo quanto. Você errou o sinal. Quero ver. Então vai lá. Então vai lá. Então atenção. Atenção. Aê. Que delícia. Olha isso. Gente. Que delícia. Tchau, Patrícia. Tchau. Que delícia isso, gente. E comigo vai ser assim também? Vocês vão ficar segurando? Patrícia, convida o pessoal em casa pra assistir essa experiência com a gente. Vamos lá assistir? Agora eu quero saber só um negócio. Só uma coisa. Vocês vão ficar me puxando pra baixo. É isso, né? Não, tem uma diferença, na verdade. Não são esses balões que serão usados. Bom. Porque aqui a boneca é pequena, o balão é pequeno. Daqui a pouquinho vai passar por essa experiência e sou eu, né? Vocês têm certeza que isso vai dar certo? Certeza absoluta. Olha. Então, gente, vamos lá pra fora? Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer a experiência? Vamos. Enquanto eu vou lá me preparar, os cientistas foram até a Força Aérea explicar pra gente uma coisa que todo mundo fala, mas que ninguém sabe o que é. A Força G. Essa eu quero ver, porque eu também não sei o que é. Vamos lá. O que é um avião de caça? Uma montanha russa radical. Nossa! E um carro de corrida tem em comum. Todos sofrem a ação da Força G. E você, sabe o que é a Força G? Não, não sei. Eu imagino que seja uma coisa científica muito grande. Minima ideia, não sei nem o que é. Acho que tem alguma coisa a ver com a gravidade, né? O G vem de gravidade, porque a Força G nada mais é do que uma comparação com a força da gravidade. Por exemplo, quando você ouve o narrador de uma corrida de automóveis dizendo o piloto sofreu uma força de 3 Gs, isso significa que durante a manobra é como se o peso do seu corpo fosse 3 vezes maior. Um avião de caça atinge velocidades tão altas e faz manobras tão bruscas que os seus pilotos podem sentir forças de até 9 Gs. Será que isso acontece só dentro destes aviões? Não, isso acontece o tempo todo. Eu tenho certeza que você já sentiu a ação da Força G na freada de um ônibus, quando o elevador para no andar desejado ou numa curva fechada de um carro. Os astronautas, por exemplo, passam por treinamentos numa máquina chamada centrífuga, que simula a Força G que eles sentirão na decolagem e na reentrada da atmosfera terrestre. Já que hoje estamos falando sobre acelerações, nós vamos instalar um equipamento especial. Isso aqui não é só uma câmera, na verdade, é uma câmera que grava para frente e para atrás, em dois ângulos. Além disso, esse equipamento tem um GPS e também um acelerômetro, que é um equipamento capaz de medir a aceleração, a Força G que o piloto vai sentir. Nossos equipamentos estão todos instalados e os pilotos prontos para mais esta missão. O que eles sentem lá em cima, nós vamos descobrir daqui a pouco com os dados dos nossos instrumentos. Vamos lá! A grande velocidade atingida por esses aviões, cerca de 1.200 km por hora, e sua agilidade nas manobras, contribuem para que a Força G seja extremamente alta. As manobras podem levar o piloto a sentir forças de até 9 G, ou seja, 9 vezes o seu próprio peso. Com uma Força G tão grande, o que pode acontecer com o nosso corpo? Isso traz uma série de consequências para o piloto. Por exemplo, ele sustentar o peso da cabeça, passando de um peso padrão até 9 vezes aquele peso, mais o capacete. Então fica muito difícil para o piloto sustentar, por exemplo, a posição da cabeça num voo de combate em que ele tem que fazer manobras com a cabeça, buscando o inimigo. Outra questão relevante, em relação à coluna de sangue. Quando você tem uma Força G positiva, ou seja, no movimento de ascensão da aeronave, a tendência dessa coluna de sangue é se deslocar para os membros inferiores. O fluxo sanguíneo cerebral diminui. O passo seguinte seria uma inconsciência, a perda de consciência do piloto. Olha, você já deve ter percebido que a Força G está muito presente nas nossas vidas. E como o Gerson é o corajoso de nossa equipe, vamos propor um desafio a ele. Eu? 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 Gerson, explica para o pessoal em casa quais foram as sensações que você sentiu? Olha, no bumerangue meu corpo grudou no assento e ainda sentiu o trio da barriga. Eu? 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 Agora, no Windstorm, toda hora na curva, meu corpo batia assim na lateral do carrinho. Era incrível. Tudo isso que o Gerson sentiu é resultado da força G. Nós estamos acostumados com o nosso peso, mas quando outras forças aparecem, tudo muda no nosso corpo. Ficar tonto, perder a consciência. Se a força G for muito grande, como no acidente de trânsito, por exemplo, podemos até sofrer lesões. E para entender melhor a força G, agora nós vamos radicalizar. Por isso, saímos do parque de diversões e viemos para um teste com carro de corridas de verdade. Esse carro pertence ao campeonato brasileiro de Spider Race. A categoria Spider Race é um campeonato de protótipo, fabricado em chassis tubular e carenais de fibra de vidro. A velocidade máxima que ele atinge é 215 km por hora, 220 km por hora. Agora você topa dar uma carona para um amigo nosso, fazer uma experiência? Vamos lá, vamos levar ele para sentir a emoção. Calma, não deu nada errado ainda. Acontece que nós vamos tirar os batimentos cardíacos do Gerson antes e depois da corrida. Ele disse que é corajoso, então esse é mesmo. 71 batimentos por minuto. Isso é bom ou é ruim? Então bota para subir. E aí, Gerson, conta para a gente tudo o que você sentiu, cara. Nossa, é louco, é louco aqui, ó. Parabéns. O Peter, eu já sei que está acostumado, mas você, pera aí, cara. Não levanta ainda não, vamos medir aqui a sua pressão. Explica, Gerson, qual foi a sensação que você sentiu? Nossa, é muito, muito, muito bom, meu. Quando entra na curva, parece que vai parar lá na estrada e traz para dentro, aí você sente realmente a força G. Sem BPM. Sem batimento cardíaco. Aumentou um pouquinho, é aquela curva lá que é muito louca, parabéns. A missão está quase cumprida. Já temos dados de caça supersônico, de brinquedos de parques e diversões e agora de um carro de corrida de verdade. Vamos ter que analisar e ver qual foi pior. Vamos lá? Vamos aos resultados. Nós já temos todas as medidas da força G nos casos testados. Os caças da força aérea, o carro de corrida e os brinquedos radicais. É, mas os brinquedos não foram tão radicais assim, pelo menos no que diz respeito à força G. A máxima força G medida foi de 1.5. Foi justamente no momento em que estava em queda livre e mudou de direção. No caso da montanha rusca. Já no carro de corrida, o máximo de força G que nós conseguimos foi 2G. E isso aconteceu na curva mais fechada do circuito. Aí, Gerson, como foi sentir essa força? Olha, como se eu tivesse levado um soco aqui no meu braço. Isso porque a força foi lateral. Agora, o campeão de todos foi o caça da força aérea. Afinal de contas, o piloto realizou manobras de mudança de direção a 860 km por hora. Nesse caso, ele sofreu forças de até 7Gs. E como dá para perceber, o corpo começa a sentir, nesse caso, reações diversas. Você percebeu que a força G está muito mais presente na nossa vida, mais do que você imaginava. Agora, para mim, o melhor de tudo foi as caras e bocas que ela proporcionou. Vamos relembrar as imagens? Então, pessoal, a gente está aqui no campo de futebol, nos estúdios do SBT, aqui na Ianguera. Um dia maravilhoso em São Paulo, nesse domingo. E olha só o que eles estão aprontando aqui. Um monte de balão. Parece balão de festa de aniversário, né? Enfim, Wilson. Oi. Isso aqui tem alguma coisa a ver com o ponto G? Com a força G? Opa, peraí. Outra coisa. Eita. O horário não permite. O horário não permite. Tem a mesma força G? Você vai ter, lógico. Aqui você vai ter que vencer a força G, né? Mas, Daniel, tem exatamente alguma coisa a ver? Patrícia, como nós vimos lá no VT, a força G está presente em bastante coisas na nossa vida. Aqui você vai sentir mesmo a força G se você cair. A gente espera que isso não aconteça. Por isso que nós contratamos os melhores profissionais. Aliás, eles já foram embora, né? Eles montaram tudo para que você tenha maior segurança. O desafio é levantar você apenas com balões de aniversário. E esses balões aqui são balões comuns. Você já foi naquelas festinhas lá que tem o balão cheio de bexiga? Aí você fica embaixo, eles estouram a bexiga. Dá briga. E com que é o gerçomão de doce. Cai o doce, é aquele mesmo tipo de balão. Nós utilizamos esses balões maiores para ficar um pouco mais fácil. Senão ia ter que encher muito dos pequenos. Só para você ter uma ideia, aqui a gente tem 300 balões, né? Só que dentro deles tem hélio. Aquele que a gente usou lá no palco. É o mesmo gás. O que ele vai fazer? Ele vai deixar a bexiga menos densa que o ar e por isso ela consegue subir agora. Se ela vai levantar você ou não. Isso é. A ideia é que a gente levante você a pelo menos 12 metros de altura. Só para vocês terem uma ideia, 12 metros de altura equivale a mais ou menos um prédio de cinco andares. De cinco andares? Já pulou de um prédio de cinco andares? Então, não. Você já? Não, não. Quem já fez essa experiência antes aqui? Vocês? Olha, a gente fez, mas na verdade a gente fez com cobaias, não é? Nós fizemos com dois gatos e um cachorro. Na verdade, vocês estão tirando uma comigo. Eles estão querendo me mandar para o espaço, literalmente. Não, o cachorro retornou. Me tiraram da jogada total. Não, deu certo para o cachorro e os gatos que... Mas os gatos, eles estão com o GPS e nós vamos cantar. Então, será que o contrato de vocês não está vencendo, não? O contrato? Vocês têm noção, né? Vai estar tudo dependendo daqui. O nome de todo mundo já está no RH. Hoje é isso. Não é melhor você fazer? Se você fizer alguma coisa, já está todo mundo bem. Olha, eu adoraria fazer experiências, só que o meu peso não é suportado com esse número de bexigas. É, sim. É mais fácil fazer comigo, né? Fazer o quê? O peso, na verdade, a gente não sabe o seu peso ainda. O meu peso? Então, a gente vai ver agora. Não, não, não. Eu me rolo, não. Eu não gosto. Agora, peraí, por que tem que me pesar? Ué, porque você precisa saber. É um dado da experiência, né? É, porque se for 80 quilos, não dá. Duas coisas que mulher detesta. Falar da idade e pesar. Não, mas falar da idade o Gerson também não gosta. O Gerson não gosta. Além de subir no balão, vai ter que pesar. Patrícia, pergunta a idade do Gerson. Qual é a tua idade, Gerson? Não pode, porque o horário não permite também. O horário não permite? Bom, vamos lá. Patrícia, isso realmente é um dado científico. Você, querendo ou não, para a segurança da experiência, nós temos que saber a sua massa. Tá bom, tudo bem. Eu vou já pesar isso daqui a pouco. Agora, eu quero saber, por que o cara lá do parque, sabe quando eles vão no parque de diversão? Eles vendem balão. Como que ele não voa e eu vou voar? Boa pergunta, Patrícia. Na verdade... É o mesmo balão, é o mesmo gás, é o mesmo tudo. É o mesmo balão, é o mesmo gás, mas lá tem sempre menos balões do que a gente tem aqui. O que importa para voar é o volume total. Então, se ele colocar balões suficientes para ter esse volume, ele também vai subir. Lá, ele tem menos balões segurando. Você lembra daqueles balões dirigíveis? Eram bem comuns no início do século passado, lá por volta de 1930? Esses balões eram muito comuns, eram os balões dirigíveis. Até houveram alguns acidentes com balões, porque eles utilizavam o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é inflamável. Aqueles balões lá funcionam com o mesmo princípio, só que era um balão único, muito grande. Você deve lembrar, pelas fotos, que eles eram balões enormes. Justamente porque é o volume que faz diferença nesses casos. Entendi. Bom, enfim. Para comemorar os dois anos do programa, a produção decidiu, Eliana, colocar um monte de balão. Eu já estou nervosa só de pensar. A mão dela está gelada, gente. Olha isso, que eu vou ter que subir. Se eu cair, são cinco edares. Eu morro. É, então. Ou no mínimo eu quebro alguma coisa. É, mas qualquer coisa a gente segura. Espera aí, espera aí. Vamos ver os sufocos da Eliana. Vejam só o que vai acontecer hoje na Experiência Consciência em Show. Olha aí. Você e o Gerson estarão ali dentro. Eu e o Gerson estaremos ali dentro. Isso. Ai, meu Deus. A água vai começar a entrar no carro. Ai. Nossa, olha o barulho. Olha a cara deles. Ai, meu Deus. Já está entrando água. Está entrando água aqui. Olha, olha. Está entrando água para caramba já. Olha o gelo. Meu pai. Olha a cara da Eliana, gente. Ela está muito nervosa. Olha, ela fez o sinal de subir, gente. Eu estou dando o sinal aqui para o Guindácio subir o carro. Ela fez o sinal de subir, sinal que aconteceu alguma coisa lá. Nós vamos perguntar para ela quando ela descer do carro. Meu Deus do céu. É muito angustiante. Caraca. Puto que pera. Gente, olha. Esse bungee jump, ele está posicionado a 50 metros de altura. Está tudo pronto? Ai, não. Meu Deus do céu. Vamos lá, vai. Ai, gente. É alto demais. Não vou conseguir. Mas sim. Com certeza. Vamos lá. Vai, coragem. Vamos lá. É só soltar a mão? É. Levanta os braços lá na frente. Levanta. Não me empurra. Não vou te empurrar. Tem que soltar os dois braços. Deixa eu soltar agora. Só soltar a mão para você ver como que é. Vamos lá. E agora? Três, dois, um, uma, dois, um, uma, dois, um. E para simularmos o efeito do álcool no organismo, vamos até uma câmara hiperbárica. Eliana, sob pressão, o nitrogênio acumula no nosso sangue. E o que acontece? Você tem os mesmos efeitos do álcool. Vamos ver se você fica desse jeito também? Ai, gente. Desculpa, mas eu vou ficar doidona agora. Então vamos embora, vai. Por que você não consegue subir álcool? Por que? Por que, menina? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Agora eu encontrei para nós percebermos que você está já bem alterado, ok? Então agora você tem que fazer alguns testes. Campeonato mundial de tinta da velha. Não, basta muito dela. Não, dane-se. Morra, eu nunca não sei. Muito bem! Parabéns! Pra vocês! Pesada! 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 Eliana, quanto sufoco você já passou, cada roubada que essa turma aqui já te colocou. Não, é por amor a ciência. Arthur, tua mãe é uma louca. Bom, vamos que vamos, porque eu já quero acabar logo com isso. Chega! Temos que te pesar, não tem jeito, vem cá. Ah, relembrado. Agora, o público em casa, o público em casa vai saber o peso dela. Lembrando que eu estou com a roupa de astronauta, parece que eles vão me mandar pra... Qual é o seu peso, assim, que você acha? Então, eu sou, vamos fazer uma média de cinquenta quilos. Cinquenta quilos? É, geralmente que é um pouco um pênis, ou um pouco mais. Tá, então vamos... Seu café foi reforçado? Seu café foi reforçado? Seu café foi reforçado... Ai, ai! Até parece que eu tenho tudo isso. Esquece! Tão aumentando, cada vez mais. Ô, Gerson, tira o pé! Eu falei, nossa! Eu já sabia que eu não tinha. Ele tem que saber o peso correto. Mas eu não tenho tudo isso, não. Ah, mas é por causa do equipamento que está com você aqui. O cinto, a roupa. Então, você tem basicamente uns sete quilos a mais de equipamento. E quanto que está marcando aqui? Cinquenta e sete e trezentos. Cinquenta e sete e trezentos. Já quero pra dieta já. Quer dizer? Antes ou depois do almoço? Ah, depois do almoço, né? A gente sempre começa a dieta depois do almoço. Preparada? Não. Então, é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. A pessoa não preparada pra fazer a experiência, voar com balões. E você em casa, você acha que balões de gazelio, de festa de aniversário, consegue levantar uma pessoa? Vamos lá? Não. Não quero ir. Vamos, vamos. Não quero. Agora, o pessoal da equipe vai nos ajudar aqui pra prender em você tudo isso com toda segurança. Agora, isso aqui está seguro mesmo? Isso está totalmente seguro. Totalmente seguro. Não tem jeito desse negocinho aqui abrir, não? Não, não. É, se cair no chão não passa. Pode vir o pessoal da equipe aqui pra ajudar a gente. Deixa eu te falar, eu quero saber como que eu vou descer depois. Ah, aqui ó. Como que eu vou descer? Ah, que engraçadinho. Ah, é um seto. É esse. Eu aguardo aqui pra ter segurança. Eu não vou levar pra não ter esse... Não vai jogar na nossa cabeça. Meu Deus. Então vamos lá, quero ver como vai ser. Olha, a Patrícia, ela vai subir 12 metros de altura, o equivalente a um prédio mais ou menos ao quinto andar de um prédio. Logicamente uma queda seria fatal, isso não vai acontecer porque você está segura com todos os equipamentos necessários. Vamos lá. Ai, ai, ai. Então Patrícia, só lembrando então, são 300 balões. que foram inflados com hélio. E olha só, tem um monte de coisa que está ancorando isso aqui, mais a gente que está segurando pra não subir. Peraí, isso aqui está preso em algum lugar? Tem uma corda... Não. Ah, eu tenho uma corda aqui. Isso. E ai, aquele cara vai conseguir me segurar assim? Ele está meio desanimado. Eu também estou, muito magrinho e fraguinho. Pode trocar ali, olha só, ele é magrinho, como que ele vai me segurar? Com esses balões, porque não é só minha força, é minha força junto com esse balão. Isso. Eu não estou brincando, estou falando sério. O que você está falando sério? Não, amarra aquele negócio aqui. Ah não, para garantir a sua segurança você está presa por quatro pontos. Cadê os quatro? Estou vendo um só. Não, são quatro pessoas. Olha para os lados lá para você ver. Aqui. Ah, tá. Tem um lá, tem o Eduardo. É. É. Essas pessoas são a guia da vida, digamos assim. Gente, é sério, porque é o meu peso e o peso do balão. Isso. É isso, a cara deles me sacaneando. Não, o balão não está fazendo peso, ele está puxando acima. Estão me sacaneando forte aqui. Só tem dois magrinhos ali me segurando. É, cuidado. É. Eu não quero mais ficar. Eu quero desistir. Eu quero desistir. A Liana é muito corajosa. Hã? O pessoal falou o quê? O pessoal falou assim. É, a gente conversou com a Patrícia, ela falou que ela não tem medo, que ela é destemida, que ela topa qualquer coisa. Estou preocupado. Hã? Estou preocupado. É. O quê? Patrícia, olha, nós estamos reparando que está um pouco de vento aqui. Isso pode dificultar um pouco o voo. Obrigada. Voo com o balão tem que ser feito sem vento. Nós vamos esperar aqui uns dois minutos, se não passar o vento, vai assim mesmo. Tá bom? Não, olha o que ele me fala antes de eu ir. Não, tranquilo. Isso nunca deu errado. Isso nunca deu errado, o que vocês nunca fizeram, né? Olha só, já estou sentindo a força aqui do... Ai meu Deus. Alguém subiu hoje, testou o equipamento hoje? Não. Eu sou a primeira cobaia? Você é valendo. Tá muito vento, gente. O vento dá umas rajadas. Tá muito vento. Caramba, mano. Tudo pela ciência. Ai! Não! Patrícia, você está falando demais. É o nervosismo que faz isso. É o nervoso. Tá? Preparada? Não. Agora é sério, porque agora vai voar. Você tem que falar que está preparada para a gente soltar, senão nós temos que abortar. Não! Calma! Vamos, devagar. É, devagar. Nós vamos soltar toda a ancoragem e ver se aqueles balões conseguem levantar. Se vocês forem cientistas de meia tigela... Nossa, apresentadora Patrícia. Vocês vão ver. Meu Deus. Não! Adiós! Helena, você é uma louca! Ei! Como é que... Opa! 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 Meu Deus, eu quero... Não tem nem 5 metros! Eu quero 12 metros! Não! Vai, Patrícia! Não! 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 Olha só! Olha só! Ela está em cima de mais de 12 metros de altura. Ela está meio maluca. Olha só! Vou até soltar. A mão! Não! Não vou não! Só aqui no programa do Eliana, participação especial da Patrícia, Siensem Show, parabéns pelos 2 anos de programa. Show! Feliz aniversário programa Eliana, que vocês continuem muitos anos fazendo sucesso aqui no SBT e que o nosso telespectador, você aí de casa, possa mesmo entender que a gente faz tudo isso por amor a vocês, com muito carinho, com muita alegria, por você, pra você, sempre vocês, na nossa frente. Bom gente, agora que eu já tô aqui, tô corajosa, pode segurar. Vai dar bala, mais! Não! Escapou a bunda! Escapou! Não! Tá soltando! Não! Não, 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 não! Carrega mais agora! Agora desce, gente! Desce! É bom, mas nem tanto, viu? Desce! É bom dar pulgar essas coisas. Não façam isso em casa! Bom, ficou comprovado que balões de festa de aniversário, cheios de gazelio, claro, conseguem levantar uma pessoa. Ei! Que feliz! Olha só! Uhul! Uhul! Oh, oh! Socorro! Tá chovendo mulher! Eu não quero mais ir embora daqui não, Raul Gil! Toca daí porque eu vou ficar assim, ó! Desce ela! Mando! Uhul! Tchau, Raul Gil! Manda bala aí! Eu não quero ir embora! Isso aqui tá preso em algum lugar, tem uma corda... Não! Ah, eu tenho uma corda aqui! Isso! E aí aquele cara vai conseguir me segurar assim? Ele tá meio desanimado! Eu tô muito magrinho e fraguinho! Pode trocar ali, olha só, ele é magrinho, como que ele vai me segurar? Com esses balões, porque não é só minha força, é minha força junto com esse balão! Isso! Eu não tô brincando, tô falando sério! O que que você tá falando sério? Não, amarra aquele negócio aqui! Ah, não! Pra garantir a sua segurança, você está presa por quatro pontos! Cadê os quatro? Tô vendo um só! Não, são quatro pessoas! Olha pros lados lá pra você ver, aqui... Ah, tá! Tem um lá, tem o Eduardo... É! Essas pessoas são a guia da vida, digamos assim! Gente, é sério, porque é o meu peso e o peso do balão! Isso! É isso! A cara deles me sacaneando! Não, o balão não tá fazendo peso, ele tá puxando acima! Estão me sacaneando forte aqui! Só tem dois magrinhos ali me segurando! É! Cuidado! É! Eu não quero mais fim! Eu quero desistir! A Helena é muito corajosa! Hã? O pessoal falou o quê? O pessoal falou assim... É, a gente conversou com a Patrícia, ela falou que ela não tem medo, que ela é destemida, que ela topa qualquer coisa! Tô preocupado! É! Tô preocupado! Tô preocupado! É! Tô preocupado! O quê? Patrícia, olha, nós estamos reparando que tá um pouco de vento aqui, isso pode dificultar um pouco o voo! Obrigada! Voo com balão tem que ser feito sem vento! Nós vamos esperar aqui uns dois minutos, se não passar o vento, vá assim mesmo! Tá bom? Não, olha o que ele me fala antes de eu ir! Não, tranquilo! Isso nunca deu errado! Isso nunca deu errado! Que vocês nunca fizeram, né? Olha só, já tô sentindo a força aqui do... Ai meu Deus! Alguém subiu hoje? Testou o equipamento hoje? Não! Eu sou a primeira cobaia? Você é valendo! Tá muito vento, gente! O vento dá umas rajadas! Tá muito vento! Vamos! Tudo pela ciência! Ai! Não! Patrícia, você tá falando demais! É o nervosismo que faz isso! É o nervoso! Tá? Preparada? Não! Agora é sério, porque agora vai voar! Você tem que falar que está preparada pra gente soltar, senão nós temos que abortar! Não! Calma! Vamos! Devagar! Devagar! Nós vamos soltar toda a ancoragem e ver se aqueles balões conseguem levantar! Se vocês forem cientistas de meia tigela, vocês vão ver! Não! Meu Deus! Não! Adeus! Helena, você é uma louca! Ei! Opa! 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 Eu tenho 5 metros! Eu quero 12 metros! Ah! Vai, Patrícia! Não! 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 Olha só! Olha só! Ela tá em cima! Mais de 12 metros de altura! Ela tá meio maluca, cara! Olha só! Vou até soltar! A mão! Não! Não vou, não! Só aqui no programa do Eliana, né? Participação especial da Patrícia! Gente sem show! Parabéns pelos dois anos de programa! Show! Feliz aniversário do programa Eliana! Que vocês continuem muitos anos fazendo sucesso aqui no SBT! E que o nosso telespectador, você aí de casa! Possa mesmo entender que a gente faz tudo isso por amor a vocês! Com muito carinho! Com muita alegria! Por você! Pra você! Sempre vocês! Na nossa frente! Bom, gente! Agora que eu já tô aqui e tô corajosa, pode segurar! Manda a bala! Corajosa! Não! Ah, escopou a bola! Escapou! Não! Tá salto! Não! Tá salto! Não! Não, 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 não! Carrega mais agora! Aquela ganta! Vai soltando! Desce! É bom, mas nem tanto viu! Desce! É bom dar pulgar pra essas coisas! Não faça o último caso! Bom, ficou comprovado que balões de festas e universários cheios de gazelho claro conseguem levantar uma pessoa. Êêêêê! Que feliz! Olha só! Uhul! Oh! Socorro! Tá chovendo mulher! Ah! Eu não quero ir mais embora daqui não, Raul Gil! Toca daí porque eu vou ficar aqui, ó! Desce ela! Boando! Uhul! Tchau, Raul Gil! Manda bala aí! Tchau, Raul Gil! Vem embora!